Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Daqui eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor, que em mim ele deixou E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho E serra meixas Hoje eu acordei mais cedo, fui me arrumar Chamei minhas amigas e vim pra obar Eu quero curar essa ressaca de saudade Eu vou encher a cara, vou me embriagar Se eu não morri de amor e de paixão, de cachaça Eu não morro não, não morro não Garçom, você é meu amigo e vai me entender Coloca aquela moda que eu quero beber E chorar ouvindo ela Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Daqui eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor, que em mim ele deixou Hoje eu acordei mais cedo, fui me arrumar Chamei os meus amigos e vim pra obar Que eu quero curar essa ressaca de saudade Eu vou encher a cara, vou me embriagar Se eu não morri de amor e de paixão, de cachaça Eu não morro não, não morro não Garçom, você é meu amigo, vai me entender Coloca aquela moda que eu quero beber E chorar ouvindo ela Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Gere Cedesmael Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Daqui eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Gere Cedesmael Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Só que eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor Que em mim ele deixou Que em mim ele deixou E ela deixou E em mim ele deixou Que em mim ela deixou Te errei Oh garço, te errei Oh garço, te errei